Eu vou te levantar Porque os olhos de Deus estão te olhando Os olhos de Deus procuram os fiéis da terra Os olhos de Deus procuram os escolhidos Aleluia! Deus conhece o coração Alguém pode tudo a nada Alguém pode dizer que não vai dar certo Não é ele, é ele Alemanorossé Mas o Zé de Jeová te conhece Ele vem louco Ele anda contigo na rua Ele está contigo na tua casa Deus te conhece Deus conhece por dentro Ele conhece por fora Conhece o RG, o CPF O número da tua casa E quando a história é incapacita Ele enche de graça Sabe a Bíblia? Salmos de número 89 Já vamos cantar Salmos de número 89 Versículo 20 Outra pessoa lê por favor Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus Quem tem ouvido Ouça o que o Espírito diz à igreja Achei a Davi meu servo E com meu santo olho ungido Olha Jesus ungido Eu procurei Achei Achei a Davi Meu servo E com meu santo olho ungido Ele está dizendo Eu te achei aqui hoje Eu te achei Você ali atrás Eu te achei aqui hoje Glória ao nome de Jesus Glória a Deus Com meu santo olho ungido Sabe o que quer dizer isso? Ele está dizendo Não é um capacito Você está dizendo Que não sabe Mas eu estou dizendo Eu sei Vou te ensinar Achei 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 Eu sei E te ensino Achei Achei Ongi Em Lucas capítulo 10 Versículo 1 Número 19 Ele disse Eis que vos dão poder Quando ele acha Ele derrama poder Para pisar serpentes e escorpião E se beber alguma coisa mortífera Eu lembro meus presbíteros Que eu ainda era criança E eu vinha de um culto De jardim sublime Ainda na minha infância E a gente Quando acabava o culto Tínhamos um costume Henrique lembra? A gente parava e conversava Meu Deus do céu E tomava refrigerante Comia biscoito treloso E fui para casa Muito tarde Muitas vezes Na casa do homem de volta Tinha uma barraca lá E a gente Meu Deus do céu E eu fui para casa Sozinho Ali muito tarde E quando ia chegando Perto da minha residência Um cidadão Ficou me esperando Passar na rua E o Espírito Santo Falou no meu coração Ele quer te fazer mal Antes de chegar até ele A rua deserta Eu estava indo para casa E o Espírito Santo Falou no meu coração Ele quer te fazer mal Mas eis que tu tens poder Você não falou no meu coração Aí eu me enchei assim Vem satanás Chega pra perto Aleluia Ele te ungiu Amém irmãos? Você tem a autoridade de Deus Pra fazer a obra do Senhor E eu fui caminhando Fui caminhando E quando aquele rapaz Foi chegando perto de mim Eu disse Em nome de Jesus Pega na minha mão Ele não foi Olha assim Aquela feia Eu digo Pega Quando ele pegou Na minha mão Ele disse Receba um pouquinho Do que eu tenho Em nome de Jesus O rapaz pulava Que nem pipoca Dentro da panela Eu disse Que misericórdia Que fogo é esse Eu disse É fogo do Espírito Jesus te escolheu Jesus te chama Você tem poder Você tem autoridade Igreja e jane Suprime Você tem poder De Deus Tem poder Pra fazer a obra Tem poder Pra pegar o evangelho Para andar nas ruas Vale, malado Entrando o recado de Deus O que é que é que é Tchau, tchau.